Porque assim, o que que determina o seu comportamento, né? Se você vai ter um dia, onde você vai ser proibitivo, vai enfrentar desafios, ou vai ser aquele dia que vai ser preguiça, vai ser medo, não vou realizar nada. É o estado que você se encontra, o estado emocional. Então, se eu tô num estado positivo, de alegria, felicidade, cara, eu fico ativo, eu converso com as pessoas, eu enfrento desafios, eu fico focado. Agora, se eu tô num estado de preguiça, um estado depressivo, cara, eu não vou querer agir, não vou querer sair da cama, não vou querer me movimentar muito, então, controlar o seu estado é o que determina o seu comportamento. E uma forma de fazer isso, um dos exercícios que eu passo, é você acordar pela manhã, dar uma espreguiçada, assim, me dar um sorrisão. Por quê? Porque o cérebro, quando você dá um sorriso, bem largo, tem que ser um sorriso bem largo, assim, me espreguiçar, eu tô dando um comando pro meu cérebro, porque assim, ó, mente e corpo, eles fazem parte do mesmo enlace cibernético, o seu sistema nervoso tá ligado no cérebro, todas as ramificações nervosas do corpo todo, controlando tudo. Então, não tem separação mente e corpo. E quando eu dou um sorriso largo, eu falo pro meu cérebro assim, eu estou feliz, porque eu tô tendo uma reação, né, eu tô mudando a minha postura, mudando a minha musculatura, e aí pro cérebro, pô, se eu tô dando um sorrisão, quer dizer que eu tô feliz. Se eu tô feliz, vai produzir o quê? Serotonina. Eu tô feliz, vai produzir o quê? Serotonina. Obrigado.